Com a administração da Polícia Civil, com o próprio Governo do Estado, para reforçar a equipe de policiais. A gente está reforçando a equipe de policiais para que cada delegacia tenha pelo menos dois policiais em cada delegacia, né, para reforçar o plantão. E isso a gente já conseguiu um aumento da verba, inclusive, para pagamento de serviço extraordinário nesse sentido. E é de interesse nosso, a gente espera sensibilizar o governador Camilo, para que depois desse momento crítico, de 90 dias praticamente sem entrar preso, sendo penitenciário, que a gente estabeleça com o Governo do Estado um calendário, um cronograma de desativação dos xadrezes. Já um clamor há muito tempo, o sindicato está batendo nessa tecla. 18 estados da federação não têm mais carceiragem em delegacias, então a gente espera que depois desse momento de crise, pedimos a interferência do Dr. Socorro França, que é uma pessoa conhecedora da situação que nós vivenciamos. E a gente espera, no final disso tudo, voltando à normalidade do sistema penitenciário, que o Governo do Estado sinalize de uma vez por todas desativar os xadrezes da delegacia de polícia, que lugar de preso é no presídio. Pronto, gente, uma situação que pode ser exemplificada, que acaba sendo realmente uma situação difícil e de risco, é a situação que você estava me falando do segundo distrito policial. Exato. Essa campanha teve o condão, inicialmente, mesmo como eu disse, foi antes mesmo das rebeliões nos presídios, de alertar a sociedade, principalmente quem mora no entorno, quem trabalha próximo à delegacia e quem vai buscar atendimento, que as delegacias hoje tornaram-se um barril de pólvora. Uma situação de crítica, por exemplo, no segundo DP, dois dias atrás, tínhamos 60 presos, num local que comporta no máximo oito, tinha 60. Então, saiu cinco presos para um que foi transferido para outra delegacia, mas a situação caótica nós estamos vivenciando. Então, essa campanha busca isso. Primeiro, alertar a população, quem mora no entorno, e alertar, chamar a atenção do Governo do Estado, para que ele assuma esse compromisso com a categoria da Polícia Civil, que libere os policiais civis de uma vez por todas para fazer a sua atividade de crime, que é de investigar os crimes, elucidar os crimes, e não cuidar de presos. É importante a gente sempre esclarecer para a população, né, qual é realmente o real tempo que um preso deve permanecer numa delegacia. Pois é, Manuela, o preso deveria ficar numa delegacia para permanecer o tempo suficiente para a lavratura do flagrante. Então, concluído o flagrante, esse preso já deveria ser encaminhado à delegacia de captura e, por meio de consequências, em seguida, ao sendo penitenciário. E outra situação peculiar, que seria nos casos de prisão temporária. A prisão temporária é aquela que a autoridade policial requer no interesse da investigação do inquérito policial. Então, essa questão da prisão temporária poderia permanecer cinco dias prorrogado por dez em crimes comuns e trinta dias prorrogado por mais trinta nos crimes hediondos. Então, seria uma situação excepcional. O fato é que hoje nós temos presos na delegacia cumprindo pena. Conseguiu localizar uma jovem lá na delegacia, uma mulher na delegacia de Tianguá, já com um ano e oito meses reclusa na delegacia, ou seja, cumprindo pena já condenada. Então, isso no interior do estado, inclusive, é muito grave. A delegacia de Iguatu também tem uma situação crítica. A delegacia da mulher de Iguatu tem lá no seu xadrez homens, mulheres e adolescentes com o Brenner Plasco, com o aval do Ministério Público local. Veja que a delegacia de mulher não pode sequer hoje fazer um procedimento contra a mulher. Ela não pode lavar flagrante contra a mulher. A mulher atendida na DDM é só sendo vítima. Mas lá colocaram encarcerada na DDM de Iguatu, mulheres. A delegacia regional, por sua vez, abarrotada de homens e essa situação vem sendo reproduzida em vários municípios. A gente volta a dizer, a gente vai continuar denunciando, provocando o Conselho Nacional de Justiça para que ele diga no Ceará quem é o juiz competente para tratar dos presos na delegacia, porque, infelizmente, os juízes das execuções não se dizem competentes e o juiz processante, o juiz do processo, também entende que não é da alçada dele. Então, nós estamos provocando o CNJ, que o CNJ diga no Ceará quem é o juiz responsável por questão de presos na delegacia, que é uma ilegalidade, porque não há nenhuma previsão legal para esse fato. Olha, em nota, a Polícia Civil do Ceará informou que vem cumprindo o seu papel e tomando precauções para recebimento de presos, como reforço do efetivo que é designado para custodiá-los nas delegacias. A gente vai para um intervalo bem rápido e voltamos já já com mais informações. Em um minuto.